Para mim está sendo maravilhoso, comecei o ano muito bem, acho que são sete, oito jogos com seis gols, uma média boa, então para mim está sendo ótimo, já estou adaptado a casa também, já vim desde o ano passado, então tenho certeza que a gente vai dar muito trabalho ainda, nossa equipe, a gente vem desempenhando também um trabalho muito bom. Acredito que a gente tem muito a melhorar, que é normal, que a gente vai crescer muito ainda, mas a equipe está muito bem, trabalhando muito bem e tenho certeza que a gente vai continuar no topo até o final do campeonato. Vai ter um grande jogo lá, jogo de seis pontos, como a gente fala, uma equipe que vem brigando ali no topo da tabela também, que surpreendeu, está surpreendendo todo mundo, primeiro ano do Joa Saba na Liga Nacional, vai ser um grande jogo, tenho certeza que vai ser um jogo de casa cheia, a torcida lá respira futsal, a cidade respira o futsal, então vai ser, tenho certeza que vai ser um grande jogo, um grande clássico do futsal nacional e vamos ver, fazer um grande jogo para a gente poder sair com a vitória e tentar manter a liderança aí, se não no mínimo aí na segunda colocação. Pessoal, nesse sábado, dia 1º de julho, a partir das 13 horas, no Sport TV, acompanhem Joa Saba vs Magno de Futsal, diretamente de Joa Saba e conto com a torcida de vocês, beleza? Beleza? Beleza?